E vamos lá, agora que é noite eu posso continuar com a nossa jornada, bom? Acontece o seguinte, eu já tentei gravar esse vídeo, porém, porém, acabei tendo uma grande interrupção e acabei opinando por jogar todo o arquivo fora e gravar tudo de novo. É, então até certo ponto eu sei o que vai acontecer. Segundo, eu, bem, primeiramente deixa eu usar o Strange aqui. E eu sei que o próximo membro do time vai aparecer durante o caminho, eu não sei exatamente onde, mas eu sei que ele aparece, e que só posso capturar ele à noite, ou seja, sim, eu estou gravando fora do meu horário habitual só, só pra poder capturar ele. E outro pequeno detalhe, eu não tô carregando o ovo comigo, mas eu consegui o Polirrocha. É, o Polirrocha a gente já conhece, é um movimento que aumenta a agilidade de pokémons do tipo pedra. E é isso aí, ou seja, a gente conhece o ataque e não tem por que mostrar aí na mochila, tá? Não dá pra empurrar essa pedra aí, porque no final tem simplesmente uma parede e bloqueio o caminho de qualquer jeito. Então, é, nem vou perder o meu tempo fazendo isso. Vamos só derrotar outro Geodute de level 15, e agora aqui sim a gente empurra. Então vamos ir empurrando, eu já sei que o item tá bem aqui, então não tem por que eu fazer mistério. Relaxa, gente. Sempre que isso acontece, vocês sabem que eu aviso exatamente o ponto onde eu parei de gravar. E não vai ser diferente dessa vez. Aí eu esqueço. Aí acabou sendo diferente. Tá, o importante é, pegamos aqui mais um Hurricane. Hurricane sempre bom, porém eu sempre deixo pra usar lá pro final. Tá aí um Shingling. Eu não lembro se ele apareceu, eu acho que já apareceu em batalha, mas pra quem quiser capturar um dele, tá aí, ó. Então agora a gente mastiga ele, porque eu sei que ele é psíquico. E é isso, derrotado. E vamos dar continuidade. Dessa vez vamos só ir subindo mesmo. Paguei mais uma pedra aleatória. Agora a gente desce. E aqui se revela o motivo do porquê eu tô sem o ovo. Sim, eu consegui passar isso aqui sem usar o descondensar. Porém, foi chato. Principalmente a parte de eu ficar errando ataques em batalhas. Por esse motivo eu já peguei o Starve e vamos lá. É o famoso movimento que tá aí pra ser usado. Diferente do Fresh. O Fresh não precisava existir. O importante agora é a outra bola que eu vou usar pra capturar o nosso próximo membro do time. Eu uso o caminho por cima, então eu já vou começar a exploração pela água. Essas são as vantagens de eu saber as coisas. Que nem a parte da água vinha em o que? Zubates, obviamente. Tá, agora a gente sobe. Infelizmente tem que sempre ir pra terra pra eu poder pegar os itens. E tá aí o Agiluz. E a gente mostra rapidinho o que ele faz. Porque é aqui, só porque eu peguei uma vez não significa que eu lembro que tudo faz. Vamos ir descendo, deixa eu chegar nele que tá... Tá aqui. Agiluz ou entre o Pokémon segurar e estende a duração de golpe de barreira de luz e o refletir. É, no caso, tela de luz. Ou seja, é algo muito específico pra eu achar útil. Tá, aí eu vou seguir pegar a terra mesmo. É, aí o caminho aqui bloqueado. Eu não lembro 100% aqui. Enquanto na água a gente tem o que? Zubates level 20. Aqui a gente tem gravels level 34. É você que tava com a concha. E tem que tirar. Não, ele tá com a presa. É você que tava com a concha. Tá, vamos colocar os itens certos agora, mochila. Tá, o primeiro de tudo. Coloca a concha porque não tem como eu adorar esse item. E depois de eu levar certos ataques é bom eu estar usando. Aqui a gente pode voltar a usar a presa do degalão. E aqui eu não tenho ainda nada pra aumentar ataques do tipo fogo. Porém, eu tenho algo pra aumentar ataques do tipo lutador. É uma placa, né? É, é uma placa. Ainda bem que eu lembrei desse pequeno detalhe. E o Draperon ainda tá com aquela concha lá. Eu não tenho nada pra ele, né? Tasselo. Ovo. É, não tenho. Eu deveria ter vendido aqui as pepitas há muito tempo. É, na verdade eu tenho sim. Eu tenho uma forma de veneno. Será que o Raid só tem um ataque de veneno? Só, mas... Agora a gente começa a explorar mais esse ataque de veneno. Vamos, continuando. Vamos subir aqui e descer aqui pra pegar mais o item. Agora vem os Golbats que dão mais experiência. E eu consigo derrotar com um único ataque. Então, vamos lá. Aqui novamente usar o Strength. E assim a gente faz aquele básico de empurrar. Empurrar mais uma vez. E agora eu só dou uma volta e pego o item. Que é a área macia. Que nesse caso aqui é pra aumentar ataques do tipo terra. Mas só pra mostrar pra vocês. Descendo lá. Poderia colocar no Gabite. Dependendo da situação é bom. Mas eu acho que eu vou manter os ataques do tipo dragão sendo aumentados. Que também é assim. Ajuda bastante com o Diggy. Mas atrapalha se o inimigo tiver um terremoto. Que é exatamente o que o Gravly acabou de usar contra meu Luxray. Tá. Então vai fazer o seguinte. Vamos pegar mais um nível só com o Infernape. Não sei se eu uso o Revive. Acho melhor usar. Porque nunca se sabe né. Vai lá aparecer um Gyarados. E sabe como é que é o Contra Gyarados. Não dá muito certo. É até eu tenho o Membro de Giro do time. Que verdade tem que ser dita. Meu objetivo é capturar ele. Nesse vídeo ainda. Aí esse vídeo se prolonga muito. Eu divido ele. Mas vai ser nesse arquivo de gravação. Só sei que aqui também tem Bronzors. Tá. Agora vindo pra cá. Porque a gente tem que começar a pegar os outros itens. Já estou vendo a sombra de mais um ali embaixo. Mas antes o Revive. Deixa eu pegar o outro item que fica pra parte de cima. Aí eu já desço pra pegar aquele ali. Quebrar aqui porque eu posso. E é um passo a menos pra eu dar. Pronto. Mas eu posso quebrar a outra. É o famoso. Eu coloquei um Rock Smash. E é pra eu usar o Rock Smash né. Agora ao descer tudo aqui. A gente usa mais um Rock Smash. Pronto. Depois de usar o terceiro. Aí tem direito a música. De um Restaurador Total. Ou seja. Recuperar qualquer tipo de status negativo. E pode ajudar. Mas bem situacional. Então vamos lá. Principalmente quando eu tenho. Antítulos e Antis Paralisantes. Aí você vai não ter nenhum. Eu só tenho realmente esse Restaurador Total. É. Tudo bem. O importante é. Elixir Máximo. Pra recuperar todos os ataques dos meus Pokémons. Pode ser o útil pro Luxray. Porque. E coincidentemente. Só tem 15 de cada um dos ataques dele. Né. Depois do Meditinho. A gente só sobe mais um pouquinho. Avançando ainda pelo Monte Coronet. Aqui a gente pega mais um item. Em destaque. Que é o Deseiro Eterno. Pra aumentar ataques do tipo Gelo. Ou seja. Depois do X. Spirishare. Eu acho que o próximo membro do time. Já tem até o item. Que ele vai ficar segurando. Né. É. Legal. E é isso aí. Detalhe de todo o mapa. Pra esse item. Acho que é o que? A segunda vez que isso acontece? É. Possivelmente. Agora eu infernei. Porque tá precisando da concha. Bom. De qualquer forma. Tá aí. Mapinha de gelo. Tá. É aqui. A gente sabe. Pode aparecer o que? Pokémon de gelo. Mas. A gente vai usar o Draper mesmo. Porque eu tenho que treinar um pouquinho ele. Tá. Vamos lá. A partir daqui. Começa toda a parte. Na verdade. Pra ser sincero. A partir de agora. Porque. Vem. Eu sabia que tinha a parte profunda. Ou seja. Finalmente. Começando a gravar. Sem saber o que vai acontecer. Então. Aqui tem um matinho de leve. Aqui tem mais um item. Beleza. Cura total. Aí. Será que o restaurador total. Então. É outro item. Deixa eu ver aqui. Cadê? Lá embaixo. Ah. O restaurador total. É pra recuperar totalmente. O Pokémon. É. Então. Eu só confundi pelo nome. Ou seja. É um item que. Eu praticamente. Não vou usar. Né. Tá. Aqui. A primeira de muitas batalhas. E é isso. Está pronto para atender a qualquer chamado. Atender a qualquer desafio. Este é o caminho de um treinador. Faz tempo que estou treinando ele. Olha. Não lembre se Golduck já apareceu. Mas. Pelo menos vocês veem que tem efeito de gelo. Caindo. Eu vou lá. Vou me arrepender disso. Talvez. Mas vamos nessa. Assim a gente já prepara o terreno. Para o que está por vir. Ele desabilitou justamente esse ataque. Ou seja. Ele usou o desabilitado na pior hora possível. Tá. Ambos levam o dano. Porque ele ali só por trás de Pokémon de gelo. Psíquico. Eu acho que era fraco contra. Inseto. Porém. O Golduck é água pura. Então não faz a mínima diferença. Eu deveria ter usado o ataque de veneno. Né. Eu tenho que admitir gente. Você olha para essa coisa. Você vai dizer que ele não é psíquico. Ele tem simplesmente uma pedra no meio da cara. E os ataques psíquicos. Tá. De qualquer forma. De qualquer forma. Preza venenosa. Eu confio. Aí ó. Respeita. Agora que ele dando a mais por causa do item. Só a tristeza. Tá. Vamo lá. O importante é resistir. O importante é tancar. E é tancando que o Drapion ganha suas lutas. Eu já mencionei. Poderia fazer uma estratégia de envenenar o inimigo. E ficar só tancando. Poderia. Mas. Mas. Eu não vou fazer esse tipo de estratégia com ele. Talvez com o próximo membro do time. Dependendo da ability. E. Bé. Dá pra ver que eu ainda tenho que treinar um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Então. O importante é. Agora a gente manda o Luxbury mesmo. E começa a dar aqueles ataques elétricos. Eu não sei se eu uso. Outro revive. Acho que eu vou usar sim. O importante é. Golduck derrotado. E agora. O próximo Pokémon. Vamo ver se é alguém novo. Ou alguém que já apareceu. Primeiramente o nível. Sempre tem que ter atenção nesse nível aí. É. E o Granizo. Tem que prestar atenção no Granizo. Agora sim. É o Rapidash. E depois da Rapidash. Um Pokémon que ainda não apareceu. O Sudowoodle. Que agora está envenenado. O famoso Pokémon do tipo pedra. Soco rápido. Né? É. Tipo pedra. E resistente. Então tá aí. O Granizo vai caindo. Assim eu levo um daninho. Eu levo um daninho. Acontece. Mas o importante é. Tô mudando do veneno aí. E assim a gente manda aquele último soco rápido. Para finalizar esta batalha. E é isso aí. Vamo ver se o Sudowoodle dá uma boa experiência. Ó. Na faixa dos mil. Ah é? Como é essa bola de neve? Ué? Ela jogou uma bola de neve em mim. Você pode fazer todas as proporções do mundo. Mas se não funcionar. Não funciona. Né? Então o importante é. Bochilão. Porque. É o famoso. Eu tô carregando bastante revive agora. Então vamos ir usando eles. Vamos drop-in. Se eu for cair em toda batalha aqui. E lutar não vai dar muito certo. Tá. Vamos fazer o que então? Pegar o Lufoan de 5 Luxray. Não vai. Vamos tirar aqui. Vou colocar no Infernape. Cadê? Aqui a concha. E eu vou ficar usando ele um pouquinho. Depois. Depois eu volto a treinar o Drapion. É que a verdade tem que ser dita. Ele ainda precisa de seu ataque do tipo Dark. Para ajudar. É. Você vê que não é um ataque de tipo Dark. Me ajudar naquela situação. Mas de boa. Eu só ia acreditando nisso. Falando revive né. Daí a gente já consegue outro. Tá. Vamos ir subindo. Beleza. E aí sim eu terminei de dar toda a volta. Agora a gente volta por baixo. Tá. Nossa. Deve ir muito profunda aqui. E aqui a gente faz outra batalha. Naturalmente. E aí. Eu sou treinador de Elite. Mas. O Frio é a minha fraqueza. Ok. Tá aí ó. Hang Pong. Eu acho que não é o Frio a sua fraqueza. Mas sim. Um lutador. Eu arrisco. Ah vai. Depois eu troco de Pokémon. Vou dar aquele corpo a corpo. Para finalizar. De maneira rápida. Prática. Simples. E pura. E aí. Aquele detalhe né. De perder muitas defesas. Mas como eu disse. Eu só vou trocar de Pokémon. Vamos agora começar a recuperar a vida. Que recuperar a vida é bom. E infelizmente. Perder um pouquinho de vida. Por causa. Do granizo. De volta normal. Eu até arrisco. Então. É o Pokémon 2. É. É outro Pokémon normal. Vamos arriscar vai. É que eu tenho que confiar no Infernape. Aí o Pokémon 2. Será que foi nessa geração. Que criou a terceira linha evolutiva dele. Que é o Pokémon Z. Aí eu já não lembro. O importante é. O Pokémon 2. Perdendo vida aos poucos. E totalmente derrotado. E é isso aí. E assim o Infernape vai recuperando vida. Além. Claro. De pegar. Ele. O level 46. Aumentando um pouquinho mais. A vida. E aumentando principalmente. É. No caso. Aumentam bastante coisa assim. É. Então é isso. Aumentou muita coisa. E acabou. Mas como. Sou fraco em batalhas também. É. No caso. Eu acho que você é fraco. Contra lutadores. É isso que você é fraco. Ah. Vou entrar em uma dessas cabanas. E ficar embaixo das cobertas. Não aguento mais esse frio. E assim. Ele vai ficar aí parado. Até eu voltar. Ver ele parado ali. De novo. Será que eu upo? É porque. Pode aparecer Pokémon de gelo. Ah. Vai. É o famoso. Só falta um nível. Aí ele já evolui. Foi aí. Isso é pesquisa. Se tiver certa né. Até que normalmente ela está. Aí. Assim. Eu explorei. Tudo que tinha. Dos dois lados. E os meditires. Continuam. Continuam aparecendo. Tá. Vamos lá. Passando pela parte de neve profunda. Agora a partir daqui. Outra batalha. E a gente continua avançando. Estou totalmente equipada. E pronto para começar. A qualquer hora. Mas o Trollhpys não estava pronto para um crítico. Hã? É. Eu vou só uma. Na cara. Ah. Talvez eu devia usar um uniforme mais confortável. É. Se bem que você está no frio. O objetivo aqui é sobreviver. Normalmente esses caras correm e não batalham. Aí. O que fugiu a regra. Você é um iniciante? Ou será que não? É. Eu acho que não. E é isso aí. Izizou derrotado. Não esperava que você fosse um expert. É. Até parece que eu vou usar um dragão de terra. Contra um pokémon de gelo. Ah. Você sabe como treinar um pokémon. Muito obrigado. Agora deixa eu continuar avançando. Posso recuperar pokémons aqui? É. Pelo jeito. O alojamento da neve. Uma casa quentinha. E nada mais. É. Muito bom. Então assim a gente consegue um ponto de descanso. Esse alojamento já viu dias melhores. Mas relaxe. Sinta-se em casa. Sim. Vocês seus pokémons estão alegres. Descansados e prontos para a próxima. Exatamente. E você? Ah. Eu não ganho gordura grossa. Como alguns pokémons. É. É por isso que eu estou enrolada em camadas de roupas grossas. Ah. Você sabe por que serve a habilidade de gordura grossa? Ela é 2 por metade. O dano causado por movimentos do tipo gelo e fogo. Ok. Quem é que tem essa ability? Ah. Eu já não sei. Talvez o Snorlax. Ah. O importante é. Ali vão ter mais batalhas. E aí? Eu sempre luto para valer. Isso não é problema. Ele está aí. DUS CROPS. E nessa jogação ele ganhou mais uma evolução. Bom. Ele é fantasma puro. Então a gente só ataca com veneno. Porque é o que eu tenho para hoje. Né? Ok. Não é que funcionou? Esqueci da parte que fantasma é... Bem. Resistente a ataques do tipo veneno. Mas o importante é. Ele está envenenado. Sobe um pouquinho de granizo. Ambos levam dano. Infelizmente para mim. E é isso aí. Aí continua tomando dano do veneno. Olha. Eu vou arriscar porque a verdade tem que ser dita. O Draperon tem que começar a ganhar suas batalhas. Aí ele não ajuda também, né? Tá. Vou usar um tanque. Ponto. É tipo. Ele não me dá dano direito. Eu não dou dano direito nele. E assim a gente segue. Já pensou? Eu simplesmente tanco até ele morrer. Né? No caso ser desmaiado. Até ele desmaiar. Porque nós não matamos pokémons. Só desmaiamos eles. E sim. Eu não tenho muito o que fazer. Ok. Assim as coisas empatam. Ou seja. Eu tomo dano do fogo. E ele tomou dano do veneno. E ambos tomamos dano do granizo. Tá. Vamos lá. Olha. Eu tenho que confiar. Mas ele não... Da as outras vezes ele não tava com dano suficiente pra finalizar. Então... Vamos só mandar o Luxbury mesmo e é isso. Só no Luxbury aparecer eu já ganhei a batalha. Então tá aí ó. Mandou outro soco sombrio. Fernanda tem que ser dita. E ele teria me arranhado. Mas... Mas... Não chega o fato que eu ia tomar muito dano do fogo e do granizo. E agora... Veneninho. Infelizmente ainda não foi suficiente. Correção. Foi suficiente. E é isso. Respeitar o veneninho. Treinador derrotado. Bom trabalho. Essa foi uma excelente batalha. É. Só teve um finalzinho meio triste. Se não jogar pra valer. Você perde batalhas que não deveria. Né. Ainda bem que eu joguei com sabedoria. E aquilo ó. Eu sei que aqui já aparece o Pokémon. Que eu quero como quinto membro do time. Porém. Eu sei que na próxima rota. Ele tem uma chance consideravelmente maior de aparecer. Sobe de 10% pra 20%. Que é essa rota daqui. Ok. Vai ter história. A Sakura. Você está indo para a cidade de Snow Point, não é? Também estou indo pra lá. Se eu ousasse voar, poderia chegar rápido. Mas eu vou andando pra treinar. Não tenho nenhum problema com isso. Estou acostumado com frio. Porque sempre vou com roupas leves. Crash. Porra. Isso não foi nada. Sério. Não estou com frio. Vou indo agora. Tome cuidado. Eu gosto de lutar contra o outro. Com os chefes de ginásio, né? E é isso aí. Vamos lá. Tempensado de neve. Por que não? Esse frio não é nada comparado ao fogo que queima em meu coração. Electrobus. Que não é um pokémon de fogo. Lamento, cara. Lamento muito por você. Só lamento. Eu vou cavar. Eu vou te dar um round de silêncio. E o que ele vai fazer? Tá. O ataque veloz eu acho que é aquele lá das estrelas que não tem a mínima chance de você errar. Então, tá aí, ó. É. Como esperado. Será que você dará a experiência necessária para ele? A resposta é sim. Level 45. Então, já vamos ir nos despedindo do Gabite. Não é porque ele vai morrer de frio, não. É porque ele vai evoluir. E finalmente virá o Garchomp. Com Magmar. Hum, Magmar. É, um Lex Ray, um Drapion. É verdade, tem que ser dita. Eu não estou com o membro de água do time. Eu vou mandar o Lux Ray mesmo. É mais inteligente mandar o Infernee para os ataques de lutador. Sim. Mas, como eu já disse várias vezes. Fazer coisas inteligentes não é o meu forte. Falando em coisas que não são o meu forte. Vou mandar um Prezotrovão que, nesse caso, sim. É o meu forte. É, eu acho que ele tanca. É, como esperado. Mas, a verdade tem que ser dita. Ele não conseguiu me dar burn, que para mim é ótimo. E o Granizo finaliza para mim. E é isso aí. Magmar derrotado. Então, treinador crack derrotado. Seu coração queima tanto quanto o meu. Valeu. Eu acho. Não. Não era. Não era. Não era 45. Deve ser 50. Deve ser 50. Eu vou continuar com ele. Não vai. Eu já estou triste o suficiente. Vamos lá. Um Drapion aqui. Se vir uma batalha em dupla, a gente manda o Luxray. E é isso aí. É. Acontece. Ah, eu esqueci do segundo diálogo. O crime fica limpo, às vezes. A visão é de tirar o fogo. É. O que tira o fogo, nesse caso, agora, é a neve mesmo. Nossa, deve ter um monte de ninja aqui espalhado. Ah, caca azul. O pior é que aqui tem muito cara de terreno de eu ficar fazendo batalhas aleatórias. É, mas como não apareceu nenhuma até agora. E eu acho que vai ser um treinador mesmo. E eu te falei que teria ninja? Poff. Você me achou? Prontinho. Combate derrotado. Ah, você também achou os meus pontos fracos. Exatamente. Ataques elétricos. Eu brinco com pokémons. Até mesmo em uma nevasca. Né? Nem um pouquinho perigoso, gente. Nem um pouquinho. Imagina só. Perigoso. Esse cara, pelo jeito, usa pokémons do tipo gelo. Vou te mostrar a técnica que eu aprendi na escola de esqui. Ok, pelo menos é um pokémon que ainda não apareceu. Olha, se eu lembro bem, essa coisa aí é grama e gelo. Então tá aí o souvenir. Vamos fazer esse teste agora. E se não for, a gente começa a quebrar pedras. Então, ele é realmente grama e gelo. Já foi derrotado. Vai usar um pokémon diferente ou duas vezes o mesmo pokémon? A resposta pra essa pergunta é atingido pelo Grianizo. Quero dizer, não. Vai usar o mesmo. É, três pokémons exatamente iguais. E tudo bem, então tá aí. Experiência fácil. Eu não acredito nisso. Minhas técnicas falaram. É, suas técnicas consistem em perder, pelo jeito. Eu deveria ter me matriculado em uma escola de treinadores. É um lugar bom, você sabe esquiar. Então vamos lá. Seguindo pelo outro lado. Ué. Ah tá, são árvores. Tinha que ter alguma coisinha no meio. Além delas. Ah, mais uma batalha. Vamos lá. Eu realmente consegui passar reto. Dias de chuva me deixam depressiva. Mas, quando começa a nevar, eu fico tão feliz. Aí, ó. Snowrant. Pokémons da terceira geração. Tipo gelo. O que a gente faz contra ele? Exatamente. A gente começa a quebrar ele. É isso que a gente faz. Então tá aí. Como eu só tenho um pokémon. Ele tá a nível mais alto que os outros. Perdeu mais da metade da vida. Indicando que meu próximo ataque vai finalizar. Aí ele com esses dentes incríveis. Foi lá pra cima de mim. E me mastigou. É. Ok. Ele não tá com essa ability. Pelo que eu lembro. O Snowrant tem uma ability. Que ele recuperar a vida. Quando tá sob o efeito de granizo. É, que é até uma ability interessante. Assim, pra esse tipo de estratégia de... Eu vou ficar tancando até você morrer. Né? De qualquer forma. Se quer a dor é derrotada. As condições não eram muito boas. Alguns de seus pokémons podem usar o movimento para subir colinas? É, ainda não. Será que é uma dica que esse vai ser o próximo movimento que eu vou liberar? Tá, aqui já é neve profunda. Muito profunda esse de gris de passagem. Olha isso. Eu tô saindo. Pronto. Tá, detém. Que eu nem tô correndo. É tipo... É só isso. E sim, eu tô segurando o botão da corrida. Eita. Pior que eu tenho que olhar o outro lado. Tá, só um pouquinho. Pronto. A gente olha mais ou menos assim. Pra conseguir ver exatamente o canto. Pronto. Passei por essa parte. O meu medo é deixar algum ninja passar. Tá, ferro. Ferro aumenta o quê? Defesa física? Se for defesa física, não faz diferença. Eu vou colocar no inferno de qualquer jeito. Tá, vamos lá. Descendo. A única coisa que eu não vou colocar nele é algo que aumenta ataque físico. Tá, de qualquer forma... Ah, ele não pode mais usar ferro. Mas ele tá tancando. Então, tanca mais um pouquinho aí. Famoso. Por que não? Tá, continuando. Vou dar uma voltinha pra ver se não tem nenhum ninja. Tá, acho que daqui já tá bom. Vamos agora andar pro outro lado. Deixa eu pegar o item e aí eu já desço de novo. Beleza, Granizo. É, o Granizo eu nem preciso olhar. Que é pra fazer essa tempestade de gelo aqui. Só isso. Tá, vamos indo. Desço um pouquinho. Beleza. Agora a gente vai... Eu acho que aqui é um ninja. É. Eu consegui ver. Existem muitos grandes ninjas. Você é do Graniza ou Kouga? Eita aí, garoto ninja derrotado. Não sou o melhor ninja. É, de fato. Não é. Tipo, você preparou o terreno pra me envenenar. E usou o lugar malvado pra eu não poder trocar de pokémon. Me pergunto. Por que todos deixam de ser ninja quando crescem? É, talvez se vocês deixam no anime errado. Acho que é por isso. Uma casa. Mas antes... Aí, ó. Escalada. Assim. Fácil. Tá, não, não. Isso aqui a gente tem que mostrar naturalmente. Cochila. Cadê? Mo8. Escalada. Aí, descendo. Aí, ó. Tá aqui, ó. Escalada. Um ataque carregado que pode deixar o adversário confuso. Também servem pra escalar muros de pedra. E daí, ó. 90 de dano físico. Ataque do tipo normal. E aquilo. Infelizmente, não é um ataque do tipo lutador, mas de boa. Então, quem vai carregar aqui é o Drapion. Assim, ele tem um outro ataque do tipo normal. Infelizmente. Infelizmente, chegou a hora de a gente dizer adeus. Aquela pequena estratégia de ficar envenenando o terreno. Porque eu ainda vou usar o Picada. Coisa venenosa que eu preciso, porque é um ataque do veneno. E, bem. Se esmagar pedras, sem esmagar pedras. Tem que ficar. Infelizmente. Mas vamos lá. Adeus espinhos. Olá. E escalada. E a cara que eu tenho que usar pelo menos uma vez em uma batalha pra eu ver a animação. Que nem eu fiz com super força. Ou seja, coincidentemente, usar em uma batalha. Ou seja, falta ter a oportunidade de usar. Mas quanto a combate, eu vou acabar tendo essa oportunidade. Quando eu estava tentando passear na nevasca, eu derrubei um MO. Se eu ainda tivesse um movimento oculto escalado, eu seria capaz de escalar. Ei, o que é isso? Você encontrou o MO? Eu já tinha dado como perdido. E você a encontrou. Pode ficar com ela, camarada. Faça um bom uso dela. Muito obrigado. Gostei da sua honestidade. Vou te dar uma recompensa. Ok. Praca sem selo. Tem algo escrito na parte de trás da praca. Dois criaram a matéria e três criaram o espírito pra dar forma ao mundo. Beleza. Essa praca de gelo eu encontrei sobre a neve também. Eu não sou um expert, mas ela parece ser antiga. Talvez. Date da época da criação de cenô. É só talvez. Talvez. Então, assim, a gente consegue mais uma das pracas. Será que tem uma praca pra cada tipo de Pokémon? É, se for. Ainda tem um monte pra eu ir atrás. Mas isso é uma coisa que eu tenho que fazer depois. Deixar todas essas pracas em ordem pra ver certinhas. Mas, mas, isso aí só bem depois. O importante é. Não ir andando agora para o outro extremo. Até a gente encontrar. Ó, mais um item. Aí, ó. Outro Hurricane. Fácil, fácil, fácil. A gente sobe um pouquinho. Deixa eu esperar ele dar toda a volta aqui e eu já faço a batalha. Agora que eu vi que ele fica girando. Nós, esquiadores, sentimos a mãe natureza pela sogra dos pés. É um pedaço de madeira? E tá aí, um 3-boom. É. Ele é gelo puro. Eu queria usar o esmagar pedra. Porque tá mais dano. Mas, vai. Vamos mostrar pelo menos uma vez o escalada. Então. Ó, quase. Ok, agora é só fazer qualquer coisa contra ele. Então, tá aí. Eu vou escalar e resumir a ele. Dá uma dançadinha. E depois, avança. Esse é o movimento. Né? Então, o importante é. Vamos dar aqui picada básico. Que é o famoso. Vão ir aproveitando enquanto dura. Porque, logo, logo eu acho que eu aprendo algum ataque do tipo Dark. Pelo menos, eu espero aprender algum ataque do tipo Dark. De preferência, algo que use as presas. Se é que vocês me entendem. E o Sneasel, que já apareceu. E é isso aí. Sneasel derrotado. Eu senti o gosto do seu poder. É isso aí. Entregando dores, aprecio a vida através do Pokémon. Pelo menos, eu acho. É, realmente. Apreciando bastante a jornada. Tá, vamos ir andando pro outro lado. Aqui já é profundo. Acho que foi imaginação. Não, tem de fato outra esquerda aqui. Eu vim esquiando com o Pokémon desde que os meus 5 anos de idade. O que tá aí? O que tá aí? Prisoniner. Eu nunca ia lembrar o nome dele. Mas, de boa, tá aí. Ele é da segunda geração, se eu ouvi bem. Mas, na geração, eles acabam tendo mais uma evolução. Vamos usar um esmaga pedra mesmo. Então, essa coisa tem vida. Essa coisa tem muita vida. Tá, pelo menos assim eu consigo fazer uma comparação. Pra ver de qual dos dois movimentos é mais útil. Então, vamos lá. Lembrem a quantidade de vida que eu tirei. Que a gente vai mandar aquela escaladazinha básica. Vamos lá. Escala. Ok. É um pouquinho mais forte. Isso que... Bem, o Otadaki tem vantagem. Ok. Eu tô atacando primeiro. Então, se eu não cair por causa do Grianizo agora. Que foi o caso. A gente já finaliza. É, infelizmente, eu vou ficar sem o Dropion pelas próximas batalhas. Ah, mas que eu usei mais um revive. Mas, eu acho que não. Vamos ir avançando sem ele mesmo. Infelizmente, beleza. Eu ganhei a batalha. Porém, o Grianizo continua caindo. E assim ele também se vai. E eu troco de Pokémon sem saber o meu adversário. É, tudo bem. Estão usando o gelo, então. E no final, realmente foi um Pokémon diferente. Tá bom lá, Brasa. Ó, ele é rápido. Tacou antes do Inferno Ape. Né? É que eu posso combater com o quê? Com o lutador ou com o fogo. A gente combate com o fogo. E é isso. Por quê? Porque é um ataque especial. Simples assim. E agora que eu sei que você ataca antes de mim, porque é mais rápido. A gente manda o quê? Exatamente. Aquele soco extremamente rápido. Pra garantir que eu vou atacar antes de levar outro dano. E com isso, Grayson. A evolução dessa geração derrotada. Isso também tem o Livion, eu acho. Que é a evolução do tipo Gryama. E pronto. Ó, quase ganhei nível. Tá, como? Eu? E aí, tudo bem com você? As coisas não mudaram muito por aqui. Não vai se perder. É, eu vou tentar não perder. Tá, vamos lá. Tem lá mais um Inferno Ape mesmo e é isso. Agora subir mais um pouquinho. Vamos andar pro outro lado. É, neve profunda, neve profunda, neve profunda. E assim os caminhos se dividem. O que me atrapalha. Tá, primeiramente a batalha. Depois eu entro na casa. Ok, não é uma batalha. Estou usando a máquina de pressupressão no meu poké-relógio. Estou procurando coisas enterradas na neve. É, deixa eu pensar. Não. Vamos só ver a casa, se bem que... Ela tem alguma coisa estranha ali. Que eu não consigo identificar o que é. Tá, primeira casa. Primeira casa. Depois eu vou ver o que é aquilo. Se eu estava sendo uma poké-bola enterrada na neve. Você está sem energia? Uma pessoa com uma visão rara. Obrigado por visitar. Um presente. Tá. Talismã de feitiço. Talismã de feitiço. Ele identifica golpes do tipo fantasma. Talismã de feitiço. Talismã de feitiço. Eu acho que eu tenho um talismã de feitiço. A gente tem dois então nele. Cadê? Trocar o número dois ali. É isso mesmo. A gente tem dois talismãs de feitiço. Beleza. Agora a gente tem que continuar avançando. Aqui está o matinho. Ou seja. Ou seja. A pedra está continuada. Até a repris ao tocar. É só uma pedra. Agora como eu estou dizendo. Vamos ficar aqui. Até aparecer o próximo membro do time. Eita aí. Apareceu ele. Snorante. Bom. É. A verdade tem que ser dita. Qualquer coisa que o Infernape fizer. O Snorante não vai tancar. Então. É isso. No máximo. Eu posso ficar encalando ele. Tá. Mas vamos lá. Quem é que tem mais chance aqui. De não finalizar ele com uma porrada. É. Eu acho que o Gabite. Talvez não tenha a chance. De finalizar ele com uma porrada também. Mas eu só acho. Qualquer coisa. A gente usa o meu ataque mais fraco. Com o Pele. Que é o Cut. Ok. Tem presa de gelo. Vai doer. É. Olha. Não foi mais a metade da vida. Então. Não muda muita coisa não. Eu vou. Cair na próxima porrada. Tá. Vamos lá. Aquele Cut. É sério. Em verdade tem que ser dita. Eu ia me finalizar na próxima porrada. De qualquer jeito. Então a gente tenta usar o Cut de novo. Aquele dano básico. Então. Beleza. Quase metade da vida. Ele tá usando bastante ataque físico. É. Talvez ele seja voltado mais ataque físico. Infelizmente. Ou só seja coincidência também. E ele tem aquela build de recuperar a vida. Tá. O Cut tirou um pouco mais da metade da vida. Então. Não é uma boa. Eu usar de novo. Vamos lá. Na Poké Boys. Cara. Eu tenho quatro Ultra Balls. Não vai. Por que não? É só confiar. Ó. O A. O B. O segundo pra baixo. Aguarde. Dois. Três. E tá aí capturado. Snow Ranch. O quinto membro do time. Então vamos ver os dados deles na Pokédex. Dados dele no caso. Por que eu falei no Pogal eu não sei. Então tá aí. Dizem que vários Snow Ranch se unem embaixo de folhas grandes e vivem juntos em harmonia. E agora o meu tá sozinho. É isso. Dá um apelido. Não. Aí ele foi transferido pra caça do PC. Infelizmente. Eu não vou tá com ele ainda aqui. Mas. Mas. Assim que eu colocar ele no time eu atualizo o cenário. Agora vamos lá. Já capturei quem precisava. E sim. Pelo jeito o Matinho aqui é só pra você capturar ele. E outros Pokémon do tipo gelo também. Porque vai aparecendo. Eu acho que aqui tava mais alto. É. Um pouquinho mais alto. Vou continuar tentando seguir. E ali tem uma batalha contra um cara que gira. É lutador você por acaso? Os roupas leves em qualquer lugar. Hiá. Sim. É. Aí. Riolo. A pré-revolução do Lucario. Bom. Vamos mandar um preso trovão nele. E é provavelmente aí que vai sair do ovo. Eu não duvido. Mas. Mas. Eu não estou com o ovo agora. Andando com ele pra. Ter essa informação. O importante é. Leve o 45 também. E é isso aí. O cara até que é derrotado. Hiá. Muito obrigado pelo seu dinheiro. Vou colocar roupas mais quentes. Hiá. Tá. Eu finalmente estou chegando na cidade. A resposta é. Ok. Eu estou chegando no lago. Hum. Tá. Vai ter mais uma batalha pelo menos. Eu não queria ter que fazer isso. Mas eu vou usar um revive. É o famoso. É só pra garantir. Tá. Então vamos lá. Usar no Gabite mesmo. Porque dependendo do que vim de Pokémon vai ser interessante eu ter ele. E é isso aí. Vamos lá. A última batalha eu espero. O que é isso? O que é isso? Batalha Pokémon? É. E não precisei do revive. Ufa. Você está vivo. Não está? É outro. Agora é você. Eu não sei. Ah. Por essas árvores. Talvez por causa de toda essa neve. Existem muitas lendas e assombrações. Será uma dica que vai aparecer Pokémon Fantasmas? Talvez. O importante é. Está ficando muito tarde para eu poder continuar. Tá. Deixa eu só garantir. Beleza. Não tem nenhum outro item ali. Vamos subir. Tá. Eu cheguei no lago. E a neve já diminuiu. E aí Sakura. Finalmente conseguiu chegar aqui? Lenta. Muito lenta. Escuta Sakura. Tá vendo essas rochas grandes? Você não consegue escalar até conseguir a inserir de Snow Point. Bom. Eu vou indo. Equipe Galáctica. Me aguarde. Ah não. Ele vai ser capturado. Tá. Pelo menos eu já sei que eu tenho que passar primeiro na cidade. E que eu estou perto da cidade também. Tá. Só para descalhar de consciência. Tem algum. Eu já estou me arrependendo dessa escolha. Tem algum item ali? É só se estiver escondido com a máquina oculta. Tá. Vamos tentar chegar logo na cidade. Você vê que às vezes eu corro. Outras vezes eu só ando. Pronto. Consegui. Correr mais um pouquinho. Vamos lá. Tá ficando muito tarde. Eu tenho que chegar logo na cidade. Encerrar. Aqui tem que aparecer no Ranch. Tá. Primeiramente olhar ali. Tá. Também para escalar. Já aqui. Ultra bola. Agora eu vou ficar só segurando mesmo. Porque o próximo membro do time aparece no Safari. Mas eu preciso da barra de pesca antes. Falando da barra de pesca. Chegamos aqui na cidade de Snow Point. A cidade da neve. Porque eu não estou surpreso. Eu estou surpreso como a cidade é vazia ali. Tá. Gente. Tá fácil. Pronto. Outra bola. É só chegar no centro Pokémon e encerrar esse vídeo. Ou esses dois vídeos. Vai lá. Eu gravei dois. Ok. Aqui tá o ginagem. Os de dentro Pokémon tá aqui. Então. É isso aí. Claro que eu ainda não posso encerrar. Eu não posso conversar ali. Vamos tomar cuidado. Vamos vir aqui. Vamos ver Pokémons. Vamos fazer duas coisas. Primeiramente o Zendorant. Pode começar a usar ele. E o outro que é o ovo. Que eu vou ficar andando um pouquinho aleatoriamente pela cidade. Para fazer as interações. Então vai lá. Ele choca. E é isso aí. Tá. Agora. Só para descartar de consciência. Eu consigo apenas recuperar meus Pokémons? Sim. Eu consigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o Snorant para vocês. E já vou encerrar. A gente deixa para fazer as interações. Principalmente com a Marain. Assim que eu voltar, né? Então vamos lá. Pokémons. Então tá aqui. O Snorant. Então beleza. Tá aí o Zendorant gosta de Armagas. Tá aí os status. E ele tem mais ataque físico do que especial. Corpo de gelo. Enxuva de Grianizo. O Pokémon recupera a PV. Eu vou tentar fazer uma estratégia explorando isso. Vai dar certo? Eu não sei. Vai ser divertido? Talvez. Ele tem boas defesas. Isso já me ajuda. Então aí os ataques de cabeçada. Proteção. Presa de gelo. E Mastigarda. Eu queria ter um raio de gelo. Um ataque especial. Mas de boa. Acabo que comentei mais físico do que especial. Vale mais a pena a presa de gelo. E é isso aí. Agora sim eu encerro. É a gente sabe que eu vou entrar no centro Pokémon de novo. Eu vou entrar no centro Pokémon de novo. Eu vou entrar no centro Pokémon de novo. Obrigado.